Mal, depois de anos, a pessoa ainda não esquecer o antigo namorado, no caso, já tem 11 anos. Não, não é normal. Mas o que que acontece? Enquanto, e isso vale pra muito mulher, eu lembro que quando eu já tive, assim, vários namorados, quando era, antes de conhecer o Júnior, e em todos eles, em praticamente todos, eu me machuquei. Me machuquei e depois era difícil de esquecer. Mas, eu conheci uma pessoa na minha juventude que ela também se apaixonou por uma pessoa e, pra ser sincera, anos e anos depois, ela não conseguiu. Ela não conseguia esquecer, não conseguia tirar aquela pessoa da mente dela. E eu olhava aquilo e eu falava, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. E claro que quando você tá com uma pessoa, quando você tá num relacionamento, quando você tá namorando e termina aquele relacionamento, você não consegue olhar pra outra pessoa. Você não consegue pensar que um dia você vai se apaixonar por outra pessoa. Mas eu digo pra você, você vai se apaixonar por outra pessoa. E o tempo que você tá aí chorando, o tempo que você tá aí perdendo, pensando naquela pessoa que nem te quer. Aliás, me fez lembrar de uma mensagem que eu li, de uma jovem que o rapaz casou com ela três meses depois de casado. Se separaram, ele saiu de casa, expulsou ela de casa. Ela hoje vive, ele liga quando quer, quando quer sexo, ele vai lá, depois vai embora e diz que tem nojo dela. Como que uma pessoa dessa, pensa só, como que uma pessoa dessa pode aceitar, como que qualquer pessoa pode aceitar isso, mas as pessoas estão aceitando isso? Justamente pelo que ela falou no final da mensagem. Ela falou, não consigo me ver amando outra pessoa. Ela ama uma pessoa que usa ela, que maltrata. Imagina, se você se desfizer, é só você pensar. Porque o coração quer fazer você ficar gostando daquele rapaz. Mas se você pensar, você vai ver que isso não é inteligente. Porque você pode achar uma pessoa que vai te valorizar, que jamais vai te tratar dessa forma, que vai dar valor pra você, vai te chamar de minha princesa. Olha só! Então você tem que... Quando você tá num relacionamento e você não esquece muito tempo aquela pessoa, é porque você ainda faz aquela pessoa diariamente ser parte da sua vida. Por exemplo, você acordou hoje de manhã, aí você foi lá ver o Facebook, o Instagram da pessoa, o que ela tá fazendo na quarentena, o que que tá... Ou seja, você tá trazendo aquela pessoa pra sua vida. E o que que acontece com isso? Você não tá deixando ir. Você tá se agarrando a esse sentimento doentinho. Então, obviamente, vai passar o tempo e você não vai conseguir esquecer aquela pessoa. Você não vai conseguir. Você vai ficar ali. Você tem que ser radical. Você tem que eliminar aquela pessoa da sua vida. Literalmente. Sabe o que você faz? Corta. Bloqueia o WhatsApp, bloqueia o Facebook, bloqueia o Instagram, bloqueia tudo. O telefone dela pra ela não te ligar, porque tem gente que é assim, que gosta de fazer a outra alimenta aquela paixão doentia. Tem gente que gosta disso. Porque depois vai lá e vai se aproveitar, vai continuar se aproveitando daquela pessoa. Então isso não é justo. Não é justo com ninguém. Mas quem vai tomar essa decisão? É você. É você que vai tomar essa decisão. É você que vai agir. É você que vai decidir. Fala, acabou. Eu lembro o meu primeiro namorado. Eu fui radical. A minha família, a minha mãe falava, não, você vai voltar com ele. Vocês vão se casar. Você ama ele. Eu botei o pé. Eu lembro que o meu coração, parecia que eu sentia o meu coração sangrar. Sabe? Parecia que eu sentia uma dor assim. Parecia que estava sangrando o coração. Interessante, né? Mas era uma dor assim. Mas ele ligava, eu não respondia. Ele vinha atrás, eu não queria saber. Por quê? Porque eu falei pra mim, eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que isso. E graças a Deus que eu tive essa atitude.